Um dia eu vou te levar lá no morro Pra ver como é bom te morar A felicidade já nasce primeiro Com o nosso guerreiro do povo de lá Da banda de samba já saiu trocado Que faz o churrasco pra gente cantar Num morro que eu fui nascido e criado Por isso me amava naquele lugar É lá que tem gente que sai por bater Sem tema corrente É lá que tem samba, cerveja gelada E a mulherada Onde jogo bola, vou pra minha escola Fico de marola no morro E saio de banda com meu pessoal E curto o visual do morro Do morro Sabe receber quem for te visitar É puro lazer só saber respeitar Não perde a esperança de acreditar Viver na criança o futuro de lá Sabe receber quem for te visitar O morro É puro lazer só saber respeitar E o chão Não perde a esperança de acreditar O morro Um dia eu vou te levar lá no morro E você vai ver como é bom te morar A felicidade já nasce primeiro No rosto guerreiro do povo de lá Da banda de samba já saiu trocado Que faz o churrasco pra gente cantar No morro que eu fui nascido de piada E o lixo me amargo naquele lugar É lá que tem gente que sai com bater Não sei quem vai correr É lá que tem samba, cerveja gelada E a mulherada Onde jogo bola, vou pra minha escola Fico de marola no morro E saio de banda com meu pessoal E curto o visual do morro O morro Sabe receber quem for te visitar O morro É puro lazer só saber respeitar O morro Não perde a esperança de acreditar O morro Viver na criança o futuro de lá O morro Sabe receber quem for te visitar O morro É puro lazer só saber respeitar O morro Não perde a esperança de acreditar O morro Viver na criança o futuro de lá O morro Não perde a esperança de acreditar O morro Não perde a esperança de acreditar O morro Não perde a esperança de acreditar O morro Oh meu morro Um dia eu vou te levar lá no morro Oh meu morro Porro de saudade de você